No Novo Milênio, envolveu uma motocicleta e um caminhão, foi isso, cadê a Jace, hein? 12 e 12, meio dia e 12 minutos, 12 horas e 12 minutos, cadê a Jace? Olha ali, esse incidente aconteceu aqui, ó, no Novo Milênio, a gente tá chegando aqui no local, tem um homem sendo atendido, vamos colher as primeiras informações aqui, do que foi que aconteceu. A gente vê um caminhão parado aqui, tentar conversar com alguém aqui. Você mora por aqui? Não. Não. Como foi que aconteceu isso aqui? Cheguei agora. Cheguei agora também, né? Tentar falar com o pessoal da polícia que já tá aqui, o Maceio, conta aqui pra gente, como foi? O sargento tá ali? Falar com o sargento ali? Enquanto o Agostinho vai pegando as informações, as imagens, a gente vai falar com o sargento da polícia militar, pra saber o que foi que aconteceu, parece que entre um motocicleta e um caminhão, sargento, conversa com a gente aqui, sargento Cândido, o que foi que aconteceu aqui? É, o cidadão vinha nessa moto e colideu na traseira daquele caminhão, aonde se encontra ali, sendo atendida pelo SAMU. Grave, né? É, tá consciente e orientado, mas como foi parte da cabeça, o pessoal do SAMU vai levar pra outra água, né? Possivelmente que ele perdeu o controle da motocicleta, vinha em alta velocidade. É, esses dados aí eu não posso informar ainda, porque cheguei no local agora, e ainda vou me interar dessa situação. Obrigada, sargento, olha, o SAMU fazendo os primeiros atendimentos, a gente vai registrando tudo aqui, pra quem tá em casa assistindo, ó. Cidadão, aproximadamente 50 anos, com alguns ferimentos, o braço já enfaixado com a tala, o SAMU vai socorrendo. Cidadão tava de máscara, a gente observa a máscara dele aqui no chão. Ah, não dá pra saber se ele tava de capacete, né? Pelo que a gente observa aqui, tava de capacete, o senhor viu tudo aqui? Não, eu ia chegando, eu ia trabalhando ali, mas tava de capacete. Como é o nome do senhor? É, de Omar. Ele tava de capacete? Tava. Como foi que aconteceu, senhor? Ele vinha ali, ia passando um carro aqui, o carro bateu nele. Ele bateu ali. Você tá falando com o SAMU aqui, ó, chegar aqui perto da enfermeira do SAMU, como é que tá o estado de saúde dele? É grave, consciente, algo desorientado, tem uma fratura de punho, certo? E tá sendo encaminhado pra outra, mas outros ítimos... Antônia. Como está a saúde dele? Desse aqui, ele tá mais grave, um pouquinho, que tá desorientado. Mas os dois daqui, fratura de membro inferior, consciente, orientados. Foram três vítimas? Foram três vítimas. Quantas vinham na motocicleta? Duas vítimas. A primeira, porque a gente tava vindo pra uma e se deparou com a outra, entendeu? Aí pediu apoio. Então a segunda vítima tá mais grave, ok? Obrigada. Tá aí, ó, dois acidentes em sequência. Nós pegamos aqui, chegamos no segundo, o pessoal do SAMU com três pessoas. Vítimas de acidente. Vou deixar a imagem aí do atendimento do SAMU. Lembrando que aqui é no Valentina de Figueiredo, próximo ao gerador do Novo Milênio. As vítimas sendo socorridas agora pra hospital de emergência e trauma, senador Humberto Lucena. Eu volto contigo, Erli. Ó, Brigada, a gente acompanhou esse atendimento agora há pouco lá no Novo Milênio lá, essa motocicleta com esse caminhão. Já sai ali tentando conversar, né? Cada um que fala diz, ó, bateu na traseira do caminhão. Uma caçamba, meu irmão. Muito ferro, pesado. Doze horas. Daqui a pouco a gente pode atualizar. Tendo em vista que já agora já deram entrada no hospital de emergência e trauma. Daqui a pouco a gente pode trazer aqui, sobre esse caso aí, o atendimento, né? O estado de saúde, né? Daqui a pouquinho aqui, tá? Já fala. Rapaz, o programa de hoje já teve caso Dom Juan. Já teve detentos que, né? Direto da central de polícia, operação. Já já aqui a gente voltando com outros assuntos, como também. Deixa eu falar pra você aqui, ó. Deixa eu falar pra você aqui.